Galera, antes do vídeo começar, gostaria de falar pra vocês que eu tô com um canal novo, um canal no JVNQTV, onde vou postar gameplays de vários jogos que eu jogo com a galera, Pomeoparis, Stumbleguys, vocês que são muito fãs desse tipo de conteúdo, vou postar mais frequente nesse canal, tá galera? Todo dia vai ter um vídeo novo, se não for short, é vídeo novo, então confere, tá? No canal também, JVNQ2, vai ter vídeos de gameplays, vão ser variados com outro canal, então confere, o link tá na descrição, se inscreve nesse canal, que vai ter muito conteúdo legal, jogos engraçados, vocês gostam, fazem homofobia, jogos assim, tá? Joga com a galera, então galera, se inscreve lá, é isso, e vamos pro vídeo. Galera, hoje com a Munkase instalamos um modpack cheio de mobs diferentes e poderosos, mas também instalamos um mod extra chamado Morph, que é um mod que se a gente matar uma criatura, a gente pode sonar essa criatura e vamos ficar muito fortes, certo minha amiga Munkase? Certo, Jota, eu vou andar para frente agora, e vou falar pra... Olha aí, olha aí, olha aí, e claramente enganamos também vocês galera, porque eu tô com a Munkase, e a Munkase tá com... Eu sou Jotia, ha 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 ha! Olha Munkase, aqui embaixo tem uma vila de pc, que pode ser um lugar legal pra gente encontrar as nossas primeiras criaturas, vou ficou ficou ficou. Oh meu Deus, aquela vaca ali... Oh, um Iron Goalemidden! Então, temos uma discrepância aqui de ideias né, eu olho a vaca e falo, uma vaca, um Iron Goal e um Iron Goal, e eu vou matar a vaca! Pronto galera, agora a Mara virou a minha amiga vaquinha, amiga vaquinha tudo bem? Fazela! Meu irmão, tu tá matando todos os mobs do mundo, vai devagar, vai devagar, vai devagar Mara! Meio amigo, ela tá consumindo o mundo véi! Gazela, vou virar uma gazela Tá bom, ô, tá bom, gazela Vamos pra Vila lá, ô, me ajuda a pegar aquele arongole lá Porque eu tô sozinho, sabe? Não, João, não é arongole não, vai pra uma coisa mais fácil Que você vai matar um porco, não? Uma coisa mais fácil de matar Só que a gazela tem pouca vida, né? Meu sentido é ficar forte, mano Ih, ela é tu! Por isso que é a gazela, obrigado, obrigado A gazela é pra mim, obrigado Valeu, hein, Jota Me desculpa aí, olha ela vindo ali, olha ela vindo ali Muito bola comigo Tá, Mara, você virou esse gatinho aqui? Talvez eu seja ele Deixa eu testar, não, vou testar não Tá, já agachou, já agachou Tá bom, gatinho, tá bom, gatinho É o seguinte, tá vendo aquele arongole ali? Eu não vou bater nele, bota É meu objetivo, Mara, você tem que me ajudar Jota, eu sou um gato, gatos são preguiçosos Quem disse? Eu, eu sou um gato Não, você é uma gata, é diferente Miau O que é isso aqui, João? Você não quer ser uma foca, não? Pera aí Ai, garoto Oxi, você tava no meio, foi mal Meu Deus do céu, a foca, cara Peguei, peguei, peguei Se você não quer ser uma foca, foca aí, deve ser legal Meu Deus, eu sou uma foca, meu Olha, eu sou uma foca, meu Mano, eu sou uma foca muito boa, mano Calma, calma Eu tô encontrando só um bicho com pouca vida, mano Eu quero um bicho forte, mano Eu quero um golem, vai ter que rodar Eu não, eu sou um gato Oxi, eu vou pegar aqui, ó, minha crafting table Vou fazer aqui... E se você matar um villager, de villager, você matar o Iron Gollick aí, ele vai explodir a cabeça dele Não vai não, ele vai te... Esse villager aqui tá me dando medo Pera aí, esse totem aqui é de vampiro, né? É... Mukase, que villager você tá vendo que você tá dando medo de você? Eu tô aqui, não, eu não tô, ó, tem Não tô te vendo Ih, rapaz Esse aqui tá me dando medo Não tá? Eu vou conversar com ele Oxi, e esse porquinho aqui? Tu sei E aí, amigão? Ele é um representante vampiro, Mukase Ele tem muita vida Ele tá mesmo, tá? E agora eu sou ele, eu vou ter mais vida Falei sendo gatinho Caraca, eu sou um representante vampiro Tá bom, gatinho, vamos comigo Ok Agora é meu momento de derrotar o Iron Gollick Porque eu não tenho mais vida Nem tô mais forte Porque tudo é uma mentira Tá, mas tudo bem É, 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 o Iron Gollick, galera Pra derrotar ele Tentei dar uma miada aqui É, eu vi, eu vi, eu vi Infelizmente não deu muito certo, né? Deu pouco Pronto, galera Essa é a única estratégia que funciona pra derrotar o Iron Gollick É subir três bloquinhos Quatro Subir três bloquinhos, três bloquinhos E aqui em cima você derrota o Iron Gollick Mas não faça o que você tá querendo fazer Você queria roubar o meu? Você queria roubar? Gato maldito Isso eu sou, gatinho Você não tá maluco Agora eu serei o poderoso Iron Gollick Tá poderoso? Amara Oi O Iron Gollick não veio pra mim, não Peraí Dá uma olhada aí em tu aí Não veio pra mim também, não Tá tudo bem É, é a vida, né? Mano, eu me esforcei pra nada Pois é Eu jurava que eu vi ele vindo pra mim Cara, eu perdi o Iron Gollick Tá tudo bem Vamos procurar um lugar pra gente fazer alguma aventura aqui Gatinho Eu não sei se você tá vendo o que eu tô vendo Mas tem dois dinossauros ali É um pra cada É lá mesmo Na minha visão é um pra cada Eu quero matar Entendeu? É um pra cada É dois dinossauros Um seu, um meu E tudo bem Mas eles até parecem ser amigos Olha isso Não parece não, parece que estão brigando Foi Oxi Vixe Estavam combinando de pegar a gente Vixe, estavam combinando de brigar contigo Ele estava combinando Como assim comigo? E aí, amigão? Mano, ele tem muita vida Pois é, tem medo Tem tanto vampiro aqui em cima Eu tirei um pouco de vida deles Já Eu tirei um pouco de vida Mara, o bicho aqui é muito forte Vem pra cá me ajudar, meu Deus Eu tirei metade da vida do meu ali Ele parou Ele parou pra falar Mara, não tá dando Não tá dando Quero é você Conseguiu matar? Vai, derrota, derrota Calma que ele está bravo Tá quase lá Tá quase Quem pegou? Eu peguei Poxa Vou pegar o outro Eu virei um dinossauro, Casey Olha que legal Eu vou virar também Eu vou virar Derrota ele aí, derrota ele aí Virei Virei, virei É, bebê Somos dinossauros, amiga Casey Somos dinossauros, amiga Casey Oi, tem um cemitério aqui do lado Vamos visitar Ver se encontra Sei lá, um fantasma Você quer virar um fantasma Agora que a gente é um dinossauro É, não sei Parece que é legal Querendo ou não A gente já é um fantasma, né Eu tomei um golpe aqui Nas minhas costas Que machucou É porque eu tenho uma boca grande Entendi Fala muito, né Ai John? Tem fantasma, tem fantasma Tá falando sério? Eu não tô nem zoando É muito difícil ser um fantasma Um dinossauro, né Oxe, é mais fácil ser um fantasma Uh Fantasma é a boca Ele pulou na minha cara Tô grito Meu Deus Virei um fantasma Virei, virei Rui, ganha Rui, ganha Hum, que dragão Ô, vem comigo Vem comigo Tem ali do lado Um grupo de vampiros Tá Você sabe que eu sou contra vampiro, né Você é? Eu sou a favor Sempre gostei de vampiros Não, não Eu sou contra vampiro aqui Tipo, o Eduardo ficou ali mesmo, né Eu vou virar essa ovelha do mal Meu Deus Quantas ovelhas do mal Mucês, esse é um bioma de vampiro Eu vou virar ovelha do mal Por isso que aquele Olha esse porquinho, mano Por isso que aquele cara tava aqui perto, será? Jota Sabe o que significa, né Ou tem um vampiro ali E cadê você? Eu tô invisível matando vampiro Como assim? Tá mesmo? Morreu, né Calma Vou derrotar Deu teu vampiro, meu Eu posso ser um vampiro agora Que irá derrotar todos os vampiros Não, Jota Não consigo virar, não Aí, consegui Mara, eu sou um vampiro Hello, Jota Tá bom, fantasma Vem comigo Olha, esse lugar aqui é muito perigoso Que pode ter os vampiros mais poderosos Fortezão, sabe Os gigantes A gente não vai matar os vampiros gigantes Cê sabe, né Ah, não vai Tu não vai, eu vou Fiquei Tu batendo fantasma aqui Cheguei A gente conseguiu dota um Eu acho que é bom a gente não ficar por aqui, né Eu também acho que não Mas Acho que por aqui não é um lugar muito bom, não Mas vai que a gente encontra alguma coisa Você quem sabe, meu amigo Mara Diga Eu tô sendo atacado Por um bando de vampiros Vou matar o morcego Ih, mata o morcego e sai voando Meu Deus, tem que matar o morcego e sai voando E cadê o morcego Morcego, morcego, morcego Os morcegos na verdade são vampiros, né Mentira, não fala isso não Matei o morcego Pá, 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 pá Ai Não consigo Não, você tá parada aqui, Moncase É você aqui parada, vampiro? Não, não sou Eu sou um morcego É um vampiro mesmo aqui Meu Deus do céu Eu sou um morcego Tá, tá, tá Eu vou tentar virar um morcego aqui também Eu não tô enxergando nada Por que eu sou cega? Tem um morcego aqui Dando poder na gente Ah, é? É, pega o morcego, morcego Vem pra cá Peguei Acho que eu peguei um morcego, amor É... Eu virei o que, rapaz? Não sei você, mas eu sou um morcego Ok, eu fiquei invisível Não sei você, mas eu sou um morcego Não sei você, mas eu tô invisível Eu sou um morcego Com quem, do céu, morri? Vixe Volta pra vila Galera, a gente já tá dando pelo Minecraft Acabou encontrando isso aqui Um mazoléu gigante Que eu acho que isso é coisa do Ice and Fire, Moncase Só que tem uma chave que ele tá pedindo Vamos arrombar Vamos tentar, né? Vamos ver se funciona Vamos arrombar a porta Oh, funcionou sim, Moncase Chave é pra fracos Com licença Oxi Ai, ai, ai Tem cachorro Tudo bem, Mon? Eu era só uma gatinha, né? Meu amigo Calma aí, tem cachorro Tem cachorro aqui, Mon Tem cachorro Tem, não tem? Tem cachorro, tem cachorro Se eu conseguir matar ele, eu vou virar ele, né? Vem, cachorro, vem, cachorro Calma, calma Calma, eu peguei, peguei Sou cachorro, sou cachorro Cadê cachorro, cadê cachorro, cachorro Aqui, aqui, ó, ó, ó Eu tenho esse cachorro Ai, eu não gosto não, não me meto com cachorro Eu entrei na terra Ixi, quem vê que imbocó Que isso, cachorro não funciona Tá, Moncase, não temos cachorro, não temos cachorro Eu não me meto com cachorro, não, João Vitor Não temos cachorro, não temos cachorro Não me meto com... Ai, eu morri Mano, tá cheio de cachorro aqui dentro, Mon É, é muito perigoso aí, na verdade É que é muito perigoso, Mon Aí não vai poder entrar assim, não A gente vai ter que se equipar nisso aqui Fica complicado Pronto, galera Estamos com a espada diamante agora E funiderita, tá ligado? É, é, sim A gente minerou esse em 15 segundos E conseguiu esses equipamentos Gatinhos, tá pronto? Sim, estou pronto, amigo Jota Abra pra mim Vamos embora Estão entrando Eu tô com fantasma Não, não tô com fantasma não Peraí, peraí Fantasma, cortou Eu vou pegar esses cachorros Pega eles Ninguém o cachorro manda aqui Ô, mas abre a porta pra mim Que eu tô do lado de fora Só entra, amigo Vira um porco Ô, meu Deus Eu não tenho um... Quer dizer, tem um foco que é melhor Jota, pelo amor de Deus Não tem como não A foca não entra não, a foca não entra não Calma, calma Estou pensando O porquinho, na verdade, era o iron golem que bugou Vou quebrar pra você Por favor Por licença, viu? Ô, meu, quebra aí pra mim, por favor Eu criatei mesmo na minha cara aqui Quebrei, quebrei Mano Mano Não devia ter quebrado Você não falou pra quebrar? Entrei nesse glock Peraí Eu tenho que ir como um bicho Deixa eu ir como uma gazela Gazela é um bicho bom Rambauro Pronto, pronto, forte Vamos lá Deu todos os bichos aí Vamos entrar Esse bicho Pra mim era tudo Era um bicho É só o gato É, eu tô vendo E esses bichos aqui são quem? Você vai conhecer pior Meu deus Meu deus do céu, cara Tá, tá, vou correr aqui Oh, socorro Um zumbi Monkaze aqui É que é uma pegada, né, mon Pegada, né, mon Pegada Miga, cada vez mais Que susto Quer dizer Pra mim era Monkaze Era um bicho Cara, aqui tá cheio de bicho Meu deus do céu Não tenho um segundo de paz Monkaze, vamos entrar Mas Só vamos entrar correndo, mon Tá, porque se a gente parar pra conversar com os bichos Eles vão acabar com a gente Meu amigo Mas tá correndo pra onde? Meu amigo Tem um escorpião gigante aqui Meu amigo Tem um Mara Tem uma balada Que ele tem espada de amante na mão Mara do céu Não tem, não tem cabimento nisso não Isso, isso não é no Minecraft Aranha Aranha gigante, né Pra mim é um escorpião Mas aranha gigante Meu deus, um aranha gigante Bom, sem cabimento Sem cabimento Essa região aqui não serve pra gente Principalmente pra uma gazela fofinha Que nem eu Uma gazela fofinha Fala pra mim Ô, ô, ô Que isso? Eu não sei Vou descobrir agora É um bicho fofinho Sou eu Oi, esqueleto Eu sou o bicho fofinho Eu serei É o esqueleton Somos o esqueleton É o esqueleton Eu sou o esqueleto Eu também quero ser um esqueletinho É, pare, macho Eu sou um esqueletinho também, amigos Infelizmente Fiquei na minha melhor amiga Acontece Acontece Mas eu sou um esqueletinho Agora muito feliz E essa é a minha vida Junto com o fantasma Tá indo pegar a gente já já E esse vampiro Que tá me estranhando bastante Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E gostou do seu like aí embaixo O fantasma tá realmente atrás da moquês ali Então, galera Valeu, beijos E até Márcio